Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, quem? Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League. E Gurizada hoje eu vou jogar uma partida 1v4 contra bots, porém não vai ser uma partida normal, né? Vai ser com o Rumble, só que eu não vou poder usar o Rumble, só os bots, mano. Então vai ser uma partida muito tensa, eu fiz um testezinho, mano, e os bots com o Rumble são outro nível, então vamos lá. Vamos lá, eu não posso perder os bots, eu não posso perder os bots. Na partida que eu tava fazendo o teste antes, eu quitei na metade, tava empatada a partida, mano. Tava empate! Tava empate! Vamos lá, eu não posso usar o Rumble, né? Lembrando, então o Rumble vai ter aí só para enfeite. Vamos ver... Ah, eu tirei também o... Não, errei! Ah, não, bot! Eu tirei também o replay do gol, mano, por tipo, para o Rumble não parar, tá ligado? A partida vai ser muito intensa, mano, vai ser 10 minutos seguidão. Olha os bots, o Armstrong, o Shipper, o Junker e o Roundhouse. Sai! Nossa, Armstrong! Armstrong! Caramba, a bola vai clicar aqui, a gente vem aqui... Uh! Go! Nice, go! Voltar aqui já... Beleza! Ah, não, mano! Olha esses bots apelão! Apelão com fraca... Ah, o que que é? Se vocês querem jogar um modo de jogo aleatório... Não! Nossa, quase fiz cagado. Se vocês quiserem um modo de jogo muito aleatório, joguem contra quatro bots e deixam o Rumble só com os bots. Eu não entendo o que que ele... Mano, olha isso! Ah, os bots fazendo team play. Uh! Dunk! Um gol normal assim não pode ser. Um gol normal não pode. Vamos lá, manos. Na moral, a partida vai ser muito intensa. Esses bots são muito aleatórios com o Rumble, sério. Muito aleatórios. Não! Uh! Ah, que mentira, Shipper! Que mentira! Ah, não vou fazer aqui... Nossa, ele até congelou. Beleza. Eu sou um cara legal, não faço gol no meio do campo, aí eles vão lá e me chutam. Na desumilidade. Calma, vou pegar o pushzinho aqui, que vai nascer agora. Aê! Uh! Driblamos um... Uh! Driblamos outro... Aí o... O Armstrong tá... Ah, mano, olha isso! Team play de poder. É o team play dos bots. Ah, mano, não tem nenhum bot por perto. Ah, mano... Para de me chutar, seu animal! Sai! Nice! Na real não é animal, é um robô, né? It's a robot! Calma. Olha, ele só tem esse soco. Meu Deus. O negócio é manter a calma. O negócio é manter a tranquilidade. Não! Ah, quem que foi o inútil? Aposto que foi o Armstrong. Ah, o Shipper, mano. Não posso constar no Shipper. Não! É o Junker também? Ah, é o Shipper e o Junker. Os dois ali com o poder do Superman, mano. Aí não dá pra entender. Errei, mano! Errei! Meu Deus! Entregue o gol. Aí já era, né? O Roundhouse não desperdiça um gol. Ah, não! Ele pegou o boost mais cagado da vida dele. Qual conta? Meu! Meu! Eu falei, mano, que os bots são aleatórios? Às vezes eles fazem... Ó, ele tá com o spin ali. Não posso deixar, hein? Às vezes os bots fazem jogada mística. E às vezes fazem gol contra, assim, né? Dá aleatoriedade. Tô sem boost e preciso... Ah, não! Que que que... Meu Deus! Opa! Opa! Quem mandou me chutar? Quem mandou me chutar? Calma, bola vinha aqui, ó. Ah! Os bots me trolando. Então, toma esses... Quê? Quê? O bot não... Não foi explodido, mano? O WTF? Calma. Não dá pra ter calma contra esses bots, mano. Eu falei, os bots com Rumble são outro nível. Não! Nossa, não posso encostar no Shipper. O Shipper tá só o poder do Superman ali. Tô ficando puto já. Tô ficando bolado. Calma. Controlar o Bush aqui. Foi gol? Na real, acho que não ia ser do mesmo jeito, né? Ele congelou. Nem vou voar ali, nem adianta. Vamos ver o que o Junker vai fazer? Nada, né? Tem que chegar o Armistone pra estragar o lance. Ai. Calma, bola vai. Bater ali. Não sei controlar meu carro. Não! Quem me chutou? Nossa, os bots fazendo team play, mano. Tô falando. Um chuta pro gol, outro me chuta, outro joga um Bush em mim. Calma, sai daqui. Ai. Por que congela a bola? Sai, bolinha. Ai. Muito rápida. Calma. Subi aqui na parede. Ah, tô com um pouquinho o Bush. Não! 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 Não, mano. Não, não dá. Olha só o Armistone, mano. Só tem 40 pontos. Lixo! Armistone. Só pensei em me bater. Ah, mano, aí. Aí não dá, né? Aí não tem como. Aí não tem como. Não, não vou fazer outro gol no meu campo, porque eu sou um cara legal. Aí já vem quem? Vem o Armistone tentando me bater, né? O bot do UFC ali, mano. Calma. Ah, velho. Foi o Armistone, certeza. Eu vi o poder vindo dele, mano. Ele só pensa em me chutar e me ferrar. Por isso que ele só tem 40 pontos. Sai. Não sei nem o que tá acontecendo. Gol contra. O Roundhouse tá louco, hein? Aí, agora é o gol, hein? Se alguém defender isso aí... Não! Sai, Shipper! Ah! Ele errou. É o Milde, o Milde. O Shipper é o Milde. Ao contrário do Armistone, né? Dá aquele toquinho pra tirar do bot. Do bot. Ó, vem aqui. Calma. Não vai ser gol, né? Ah, faltou o push. Pra ir pro lado. Vou tomar gol agora. Não. Eu falei. O Shipper é o Milde, mano. O Milde. Ele não quer ficar na frente no Pacar. Ai, meu Deus, Junker. Calma, bola. Que coisa. A gente já voou aqui. Deu um toque muito mal. Meu amigo. Meu amigo. Vamos voltar aqui. 4x4. Tá disputado essa partida. Ah, não. O que? O que o Roundhouse tá fazendo? Não sei. Nem o Shipper soube o que ele fez ali. Ah, aí, aí. Aí não dá, né? Aí não dá, né? Roundhouse. Não! Gol contra. Não, 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 não. Esse gol foi muito calculado. Meu Deus. Calma. Porra. Ah, esse aqui não é meu gol. Não, não, não. Ferrou. Meu gol é lá no fundo. Agora que eu vim. Voltar aqui. Ficar na defensa. Na defensiva. Errei. Sabia que alguém ia me chutar, mano. Sempre tenho o poder de ferrar com a minha vida. Errei de novo? Ah, mano. Que mentira. Calma. Voltar rapidão. Não deixar o Armisen fazer. Aí. O Armisen não vai fazer gol, mano. Isso eu tenho certeza. Certeza. Nossa. Coitado do Junk. Sai, bolinha. Vai pro lado. Ah, a bola saiu um pouco da parede. Calma. Ah, não. Foi o Armisen, né? Certeza. Sai. E na bola, e na bola. Gol contra. Foi o Chipper, né? Foi o Chipper, mano. Certeza. O bot mais humilde desse jogo. Ah, por que que eu voei, né? Eu tô com o boost total... Meu Deus. Aí os bots não cansam de ferrar comigo. Aí. Sai, bolinha. Vai, vai, vai. Aqui, cá. Aqui, a gente... Gol contra. Nossa, quase foi com o contra, mano. Os bots tão loucaços. Não. Bem na hora que eu ia fazer o aéreo. Quem foi o infeliz? Tirar pro lado. Meu Deus. Meu Deus. Calma. Não, o Armisen não vai fazer, mano. O Armisen não vai fazer. Aí ferrou, hein? Aí, eu achei que ele ia... Não. Tu não vai fazer. Tu não faz. Isso aí. Fica bugado mesmo. Ah, não. Não. Ele vai fazer. Ah, que mentira, mano. Minha vida é uma mentira. Não vou fazer Gold Kick-Off, porque eu tô sendo... Sendo injusto, né? Com os bots. Calma. Vou pegar aqui no... No canto. Deixar aqui, cá. Se eu... Aí. Não, não. Não. Não, Junker. Tu é humilde. Tu é humilde. Aê, tu é humilde. Eu sabia que o Junker era humilde. Esperar ele chutar. O Bush vem. Vem, Bush. Não vem. Meu Deus. Sai. Nossa. O bot passou com o poder do Superman aqui do meu lado. Sai, bolinha. Vai dar aquela que cai de... Ah, beleza, Roundhouse. Beleza, Roundhouse. Tem que ser ele, né? O artilheiro hat-trick ali, mano. Três gols. Meu Deus. Eu achei que o Junker era humilde. Não. 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 Nossa, que golaço. Ele me driblou muito, velho. Não, não. 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 O bote salvou. O bote salvou. O que seria o gol da virada deles. Meu Deus. Nossa, mano. Esse gelinho é de trollar qualquer um, hein? Gol. 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 Não. Gol. Ah, não. Não. Ah, não. Não pode ser. Ah, não. Não. Meu. Mano, que partida foi essa? Meu Deus. Não, calma aí. Um bote salvou o gol deles. Que ia ser no final o gol de empate. Depois o Armistão quase fez um gol no zero segundos. Aí o outro estou na trave. Mano, que partida foi essa? Foi muito disputado. Meu Deus. Eu dei cinco chutes e fiz oito gols, né? Porque teve uns cinco gols contra aí dos bots, mano. Você é louco. Que partida. Que partida, mano. Meu Deus. Ó, o Armistão no final das contas fez dois gols. Ficou em segunda, hein? Meu amigo. Enfim, mano. Essa foi a partida aqui contra os bots. Eu sem Rumble e os bots com Rumble, mano. Foi bem disputado. Foi muito engraçado. Mano, na moral. Se você quer jogar uma partida aleatória. Jogue contra os bots com Rumble. Sério. Eles não sabem nem o que fazem, mano. Você é louco. Enfim, mano. Se você gostou aí do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like. Não custa nada e me ajuda muito, beleza? Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu. E eu fui.